Dicas que eu gostaria de ter aprendido antes de começar a cuidar do cabelo Máscaras condicionantes não tratam cabelos danificados Apenas fazem a função de um condicionador normal, que é fechar a cutícula dos fios Não se deve usar escova secadora nos cabelos molhados Essa daqui realmente foi pesquisando que eu descobri esses tempos E é por isso que quando você faz ali e usa escova secadora no cabelo molhado ou úmido Não dá efeito nenhum, porque ela não funciona no cabelo assim Ela deve ser usada no cabelo seco ou pelo menos quase todo seco Lavar o cabelo todo dia não faz mal, não faz cair e não tira progressiva Como estamos falando de química, a puriciva com formol não é nem um pouco saudável Pra sua saúde e pra saúde dos seus cabelos Com o tempo ela pode causar a quebra, a queda por conta da sua raiz estar fragilizada E o afinamento dos seus fios Essas foram as dicas, eu espero muito ter te ajudado Se você quiser parte 2 desse vídeo é só comentar aqui Beijo!